Hoje, o Brasil representa 1% do comércio mundial, com 206 milhões de habitantes, e a China já representa 12,5% do comércio mundial, com seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil está paralisado. Se nós olharmos estrategicamente, o Brasil está atolado ali nos anos 80 como proporção, esse é o indicador da proporção do nosso tamanho em relação ao mundo. E a China desgarrou de nós assim por 12 vezes e meia. Nós éramos muito mais ricos relativamente e muito mais desenvolvidos, por qualquer ângulo que quisessemos considerar, do que a China ontem, em 1980. Isso, então, penso, recomenda uma reflexão sobre o Brasil, ou, não para copiar as instituições chinesas, o que é que nos distingue da China. Sob o ponto de vista de institucionalidade, não vale a pena se examinar nem copiar. Cada país tem a sua institucionalidade, cada país tem que ser o seu desenho político, mas, sob o ponto de vista de marco, de organização, da economia política, são poucas as variáveis. E isso vai nos trazendo aqui. O que aconteceu com o Brasil? De 1980 para hoje, o Brasil tem crescido ridículos 2% ao ano, em média. Por que é tão ridículo você crescer 2% ao ano, em média? Porque o Brasil ainda produz um crescimento demográfico ao redor de 1,7% ao ano, que hoje não existe mais no mundo, nós ainda estamos crescendo demográfico também, 1,7% ao ano. Ou seja, se eu cresço a população 1,7% ao ano, e a economia só cresce 2% ao ano, eu estou crescendo absolutamente exíguo 0,4% por cabeça, por ano no Brasil. Ou seja, é possível, sem qualquer tipo de exagero, afirmar que o Brasil está estagnado economicamente, estruturalmente estagnado, desde os anos 80. E isso tem uma explicação. Aí eu vou pedir a vocês um pouquinho mais de paciência, ainda nos refugiando na história, para a gente, não por passadismo, mas é porque a história que nos dá as pistas de compreensão do que está acontecendo hoje, e mais importante, nos dá a segura pista do que nós precisamos fazer para o futuro do país. E este que devia ser o grande debate, que deveria contaminar todas as celebraturas, cada um com o seu olhar, cada um com a sua percepção ideológica, cada um com os seus valores, mas o método há de ser pacificado, se não um fala que o céu é azul, e o outro fala que o papel é um lugar bom de escrever. No mesmo debate, essas coisas não se comunicam. E é o que nós estamos mais ou menos fazendo no nosso país. Pois bem, para entender o que aconteceu com o Brasil, nós vamos então fazer uma viagem rapidinha, quanto possível, ao ano 1930. No ano 1930, o Brasil fez uma revolução. E essa revolução, basicamente, propunha ao país que o país precisava se modernizar. Modernidade por todos os anos. Por exemplo, ali se introduziu o direito às mulheres de votar. Só em 1930, as mulheres passavam a ter direito de votar na democracia caperra do Brasil. Mas, fundamentalmente, na economia, a ideia básica é que o Brasil precisava se modernizar saindo de uma agricultura primária de subsistência, ou seja, o nosso povo 80% morava no campo, e plantava para comer. E os excedentes econômicos que geravam riqueza para exportar eram extraídos no lacfúndio, na monocultura do café, mais aqui para baixo, e na cana-de-açúcar, mais lá para cima. É uma simplificação, porque não tem tempo de a gente examinar a relevância do gado, dos pampas, o ciclo da mineração em Minas Gerais, mas aceitem para argumentar que, basicamente, o Brasil era uma economia rural, de subsistência, plantava para comer, e os excedentes se extraíam no lacfúndio, escravocata recentemente, e agora sentado numa mão de obra migrante, desesperada por qualquer tipo de benefício e pagamento, que substituíam a mão de obra escrava no nosso país. A ideia, então, aqui era tentar entender o pioneiro experimento do New Deal nos Estados Unidos, que, basicamente, praticavam pela primeira vez, como política de Estado, a ideia de um economista inglês chamado Lord Maynard Keynes. Basicamente, a ideia era sair dessa confrontação de uma economia estatista, do marxismo leninista, do leninismo, e de uma economia liberal, estreito do senso, de um Adam Smith, para uma economia mista, em que o Estado deveria ser trazido a ser um motor que turbinasse as economias privadas em direção a saltos mais acelerados e mais complexos do desenvolvimento. Isso aconteceu no New Deal, houve uma grande depressão econômica, até hoje considerada a mais aguda do capitalismo, e eu acho que 2008 substituirá essa crise como a maior, 2008 é maior, que é de 29, e, basicamente, o Roosevelt fez um programa chamado New Deal, novo acordo, novo, novo, enfim, basicamente, dinheiro público, turbinando a iniciativa privada, fundamentalmente puxada por encomendas militares e por infraestrutura. Então, era o TNC Value Authority, era a Hoover Dam, era uma série de grandes intervenções que, com dinheiro público, permitido mesmo, o Estado puxava a iniciativa privada para sair da depressão econômica e gerar os empregos, e espancar a fome, a crise, etc, etc. Aquilo foi extraordinário. O mundo inteiro tomou um susto com aquela novidade e funcionou brilhantemente. Porém, logo em seguida, a humanidade entrou em convulsão para a Segunda Guerra Mundial. Esse grande debate foi, mais ou menos, interrompido pela tragédia da guerra, mas, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, emerge como principal potência do planeta a América do Norte. E a América do Norte manipula o mesmo ideário, neokenesiano ou keynesiano, daquela data, e, com dinheiro público, turbina a recuperação do espaço destruído da Europa. E foi muito rápido. A Europa tinha sido devastada pela guerra, e, rapidamente, o Plano Marshall, que era dinheiro público associado com empresários privados, e infraestrutura, e recuperação, etc, 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 a economia, rapidamente, mas, assim, extraordinariamente, em cinco anos, a Europa estava de volta ao processo produtivo. O Plano Marshall faz a Europa, e o General MacArthur, com o mesmo ideário, recupera o Japão. A gente ouviu falar muito de Hiroshima e Nagasaki, que foram destruídas por bombas atômicas, mas os americanos destruíram 70 cidades japonesas. As duas foram com bombas atômicas, mas, só por vista de infraestrutura, de porto, aeroporto, base siderúrgica, petroquímica, foi tudo destruído, dizimado, e não passaram-se cinco anos, o Japão estava de volta, pujante, crescentemente, a um protagonismo global por esse ideário. Os brasileiros do tempo, vendo esta coisa acontecer, resolvemos imitar este estratégico do Brasil. Imitar, e não foi simplesmente fazer igual, porque havia muitas diferenças. Por exemplo, o Brasil tinha a sua burguesia, na época, muito assentada no conformismo conservador, de base rural e oligárquica. Portanto, nós não tínhamos uma burguesia nacional comprometida com esse ideário. Ao contrário, a burguesia que tínhamos era absolutamente reativa a essa novidade, porque farejava que, se houvesse uma mudança do eixo econômico da base da monocultura rural para a base industrial, seria um deslocamento de poder que ela perderia para uma novidade que estava nascendo. Então, tropicalizamos o modelo e nasceu, então, o que nós convencionamos chamar no Brasil de nacional-desenvolvimentismo. A esse modelo de economia política, nós devemos o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal, não só o modelo, mas ao colapso dele no ano 80. Por isso que eu pedi a vocês atenção para o ano 80. Simbolicamente, essas coisas acontecem do dia para a noite, mas é possível visualizar no ano 80 um elemento simbólico de virada histórica nessa modelagem. Qual era a ideia? Olha, vamos modernizar o Brasil. Modernidade econômica, na data, era sinônimo instantâneo, que não é mais hoje, de indústria. Então, vamos industrializar o Brasil, era a nova ordem. Qual indústria? Olha, o que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume? Tudo que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume, crescente volume, dá a pista de que nós temos um mercado no Brasil que dá base para nascer uma indústria, com capacidade de abastecer o mercado brasileiro e produzir um excedente que nós iríamos exportar e por aí iríamos enriquecer o país. Então, fizemos um mapa, tudo que a gente comprava do estrangeiro com grande volume, nós iríamos agora tentar produzir no Brasil através de uma indústria nacional brasileira. Primeiro problema para entender o desafio contemporâneo, quero sempre dizer que esse não é exercício histórico passivo, como toda história, nunca é passiva. aqui estão as raízes estratégicas do nosso dano contemporâneo e as pistas do nosso por fazer e do por debater, especialmente, nesse momento difícil, grave da vida nacional. Primeiro grande problema, dizia eu, quem vai pagar esse negócio aí? Então, é uma pergunta óbvia, de onde é que vem o dinheiro? Na época, como hoje, o Brasil tinha o que os economistas chamam de baixa formação bruta de capital. Na prática, é o seguinte, o que sustenta a desenvolvimento é o capital que se faz em casa. Não há nenhuma nação do mundo que prosperou sem antes você encontrar, por detrás dessa prosperidade, um esforço de poupança para o investimento feito em casa. Então, na prática, é o seguinte, quanto nós produzimos, nós comemos, consumimos, e o que é que sobra para a gente investir no ano que vem? Então, naquela época, era muito pouco o que sobrava, então, não tínhamos capitais privados. A ideia, então, estaria abortada logo no início. Daí, então, nasce uma decisão para entendermos nossos dramas contemporâneos. O Brasil, ao invés de entrar no conflito político de construir as instituições que elevem a formação de capital em casa, o Brasil resolve pelo atalho de sustentar o nosso desenvolvimento fundando uma dívida. Naquela época, dívida externa. E não havia propriamente uma imprudência nisso. Havia um certo temor, ou uma certa visão de que não era possível fazer o conflito político inerente a elevar a formação de capital, então, nós íamos tomar dinheiro emprestado. Por que não era imprudência? Porque, na data, e por praticamente 30 anos, o Brasil tomava dinheiro emprestado por um prazo muito longo e por custo de juros muito baixo. Eu andei pesquisando, o contrato médio que o Brasil tomava emprestado nos anos 60, 50, 60, 70, era, tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha 3 anos de carência para começar a pagar, e tínhamos 12 anos em média para pagar emprestações o dinheiro tomado emprestado, e o juro médio, segundo o queixo aí, quem conhece o efeito disso, era de 3% ao ano. Só para vocês terem ideia, hoje, quem usa cartão de crédito e comete a imprudência de rolar a dívida, está pagando 486% de juros ao ano. Quem entra no cheque especial está pagando 382% se for do banco do Brasil. 382% de juros ao ano. O Brasil tomou dinheiro emprestado por 3 décadas a 3% de juros ao ano. Então, dá nada tomar dinheiro emprestado no estrangeiro e abrir Braz. Toma dinheiro emprestado e abre petróleo Braz em 54, abre a siderúrgica Braz, o aço, a companhia siderúrgica nacional, abre a telefone em Cabraz, abre, enfim, e a infraestrutura de energia, telefone, estrada, portos, aeroportos para se conectar com essa economia moderna. Segundo problema, ou segunda variável, segunda premissa desse modelo, de novo, para entender o desafio contemporâneo e especialmente ao futuro. Este modelo dependia de uma realidade que sumiu do mar, que era a velocidade com que as tecnologias se sucediam entre si. Então, só para dar um exemplo e não esticar muito a conversa, quando o Juscelino trouxe a primeira linha de montagem de automóveis para o Brasil, era uma linha de montagem da Volkswagen. E essa linha de montagem era uma linha de montagem usada na Alemanha. Então, os alemães entregaram uma linha de montagem usada, nós trouxemos essa linha de montagem usada e voltamos em São Bernardo. Essa linha de montagem produziu Fusca, rigorosamente igual ao Fusca da nova linha de montagem que a Volkswagen botou lá na Alemanha. Só que havia ali uma coisa que a gente ainda não tinha acordado para ela, que era o ganho de produtividade. Ou seja, a nova linha de montagem produziu o mesmo Fusca, só que aquela linha de montagem nova produzia cinco por dia. E a nossa velha linha de montagem copiada, quer dizer, desmontagem trazida para causada, produziu o mesmo Fusca, mas um por dia. Então, nós tínhamos o mesmo Fusca, mas começamos a introduzir a ineficiência de um sobrepreço, de uma coisa mais cara, porque começamos a alimentar a ilusão de que íamos sair atrasados na tecnologia, chegávamos ao mesmo produto, embora com outras variadas que não eram tão conhecidas na época, especialmente produtividade. A este modelo simplificando, nós devemos uma proeza e ao fim dele as contradições do Brasil contemporâneo. Qual é a proeza? O Brasil, em apenas 35 anos, saindo do nada, produziu a 15ª economia industrial do planeta Terra. É muito importante que a juventude, que hoje está espancada diariamente com a notícia errada da política, a corrupção, a ladroeira, a mentira, a vulgaridade, a incompetência, todo esse momento desagradável, é muito importante que a gente não aceite o que está por detrás disso, que é uma tentativa, vinda da propaganda estrangeira, de nos aviltar como nação. Não há defeito genético na nação brasileira. Nós produzimos em apenas 30 anos o mais sofisticado, complexo e veloz experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial. Agora vamos perder esse lugar para a China, mas ainda é nosso. A China ainda precisa crescer mais uns 8 anos, na taxa que vai crescendo, para tomar o primeiro lugar do Brasil. E nada impede que o Brasil não acorde de volta e acorrer de novo. Mas o fato é que nós não temos defeito genético. Acreditem nisso, a nação brasileira, nossa nação, nosso povo, produziu o mais sofisticado, complexo e veloz experimento de desenvolvimento capitalista da história do mundo. Porém, o Brasil para o mal que temos aí, isso dói muito para nós outros que gostamos desse lado bom da coisa, mas para a gente entender as contradições do futuro, precisamos também entender o mal. O Brasil que temos para o mal aí fora, também é consequência de algumas imprevidências, de algumas imprevisibilidades deste modelo. Por exemplo, lembra que eu falei que quando esse modelo começou, 82% do povo morava no campo? Em apenas 30 anos, essa equação inverteu. Nenhum lugar do mundo viveu o processo de hiperurbanização forçada em apenas 3 décadas que inverteu. 82% rural para 80% urbano em 3 décadas, em 30 anos. E aí estava o colapso das grandes cidades brasileiras, com a localização, com a infraestrutura colapsada, com a crise do moradia, com a crise do saneamento, em todos esses problemas de segurança que também tem a ver com territórios inacessíveis para os serviços públicos, para as forças da lei, etc, etc, etc. Mas pior do que isso, outra sequela do modelo é que nós ao financiarmos esse modelo com capitais públicos que não tínhamos e fundado numa dívida que ao fim tinha que ser paga e chegou a data de pagar, nós produzimos a mais brutal concentração de renda do mundo. Então, enquanto o mundo estava gastando dinheiro público para fazer reforma agrária com o faroeste americano, nós estávamos fazendo nascer uma base petrolífera, uma base ciberúrgica, enquanto o mundo estava fazendo saneamento básico e a reforma agrária, nós estávamos fazendo aço, planta de aço, estradas, importos, etc, etc. Resultado, o Brasil remanesceu depois desse processo com uma economia brutalmente concentrada e é a mais desigual distribuição de renda do mundo até hoje. E isso é a queda, tem uma coisa, é que o modelo ao produzir essa contradição, 15ª produção industrial do mundo e mais aguda concentração de renda do mundo, o modelo morreu. Ali por anos 80, porque as duas premissas que sustentavam o modelo sumiram do mapa da realidade humana. Lembra aquele dinheiro de longo prazo, barato, de juros baratos, com prazo longo para pagar? Subiu. Electronizou-se, virou o que os americanos chamam de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. na prática é o seguinte, carotos de pouco mais de 20 anos, 22, 23 anos, formados das universidades mais sofisticadas, desenvolvendo algoritmos para arbitrar especulativamente atrás de computadores como quem joga videogame, ganhos especulativos de curtíssimo prazo, arbitrados globalmente em tempo real, 24 horas, 365 dias por ano. Então, na hora que a gente for dormir hoje, está amanhecendo o sol na malada. E a garotada está lá na frente da perninha do computador, vendo como é que abriu o mercado no oriente, que título está rendendo mais, e ali, controlado, the left shift, não sei o que, transfere um bilhão, dois bilhões, cinco bilhões de dólares de um título para o outro, de maneira que todos os países, cujo modelo de desenvolvimento dependia de fluxos estáveis de capital externo, quebrava. e nós quebramos. O que aconteceu com o Brasil? Quando nós quebramos, ainda tem a outra razão, os ciclos tecnológicos. Lembram que demorava 10 anos, 20 anos, o Fusca estava com vaga, etc? Mudou tudo. De um tempo para cá, a tecnologia tomou tal centralidade no preço, na produtividade, na qualidade, no desejo de consumir, que nós a ele transferimos a nossa própria busca Vancro Felicidade, falar um pouco mais sobre isso, a tecnologia tomou um centro tal, que não é mais razoável você trabalhar com escala tecnológica atrasada. Então, repare bem, quando eu fui morar na América do Norte, isso é coisa de rir. Depois de ser ex-ministro da Fazenda, governador, prefeito, portanto, não é tanto tempo, foi em 1995, eu aceitei ser visiting scholar na Law School de Harvard. E aí, quando eu cheguei lá, eu comprei um computador 386, que é capaz de ser lançado o 486, e o meu irmão disse, não, não compro o 486 não, porque ele ainda está certo, porque ele está dando um erro. Aí, eu comprei um 386. Aí, cheguei na casinha lá que eu aluguei, liguei o computador no negócio novinho que tinha aparecido, que era internet. Aí, você botava ali no plug do telefone, fazia uma discagem, que estava do número mesmo, né, da América Online. Aí, o computador começava a negociar. Que bom, que bom. Vocês nunca viram isso, né? Vocês viram no museu, né? E viram no museu. Aí, negociava e caía, negociava e caía, negociava e caía, na sexta tentativa, pau, entrava. Aí, eu ligava para a mamãe, mãe, que coisa extraordinária. Olha só, ela precisa ver como é que a gente faz negócio aqui, dando uma tal de internet, que entra a primeira página da Folha de São Paulo, não demora nem 10 minutos, entra a primeira página da Folha de São Paulo. fala, eu em menos de 10 minutos eu estou lendo a primeira, vocês viram, mas era assim que era. Hoje, a minha internet em casa tem 200 meg, eu fico muito irritado com a lentidão com que um filme de 4K entra, né? Demora, cara, está maluco, cara, demora 12 minutos entrar um filme de um longa metragem de 4K ou 1080, não é? Pixar e tal. Pois bem, isto tomou uma centralidade em matéria de comunicação, de química fina, de meios de diagnóstico médico, de informática lá do centro, nós estamos falando de cartão de crédito, vocês imaginam, ATM Machines, faz um negócio extraordinário, você não precisa mais ir no banco, você passa dentro do supermercado e aí o camarada entrega um cartão de plástico e o camarada diz assim, o senhor quer crédito ou débito? Aí eu digo assim, como assim? Aí diz, crédito ou o senhor vai pagar a fatura quando vier pelo correio? Débito eu faço agora. Então pode débito nessa chibata aí, como é que a gente vai funcionar? Aí ela assim, transferir da minha conta para a conta do Starmark, que na hora, você vê se um negócio desse, rapaz, isso não é uma mudança muito grande. Isso eu vivi depois de seis deputados e governadores e prefeitos. Vocês imaginam o impacto disso. E o velho modelo dependia de uma tecnologia lenta. Então o modelo morreu por essas duas razões. E aí qual é o problema? Quando morre o modelo, o Brasil não se dedicou a refletir sobre a causa mortes. Nós não levamos o difunto para fazer a necrópsia. Por quê? Porque todas as energias políticas do país estávamos dedicados a reestabelecimento da democracia no Brasil. Em 1980 ainda estávamos vivendo o período autoritário, o período militar. Então, se a gente fosse discutir economia política, haveria um dissenso imediato, que é aí que as discussões acontecem. E a gente precisava de um amplo, amplíssimo consenso que juntavam dos liberais democratas, democratas cristãos, tipo Ulisses Guimarães, Franco Montoro, até os comunistas. João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, etc, etc. Então o que juntava todo mundo para restaurar a democracia no Brasil? Ou seja, discussão de modelo econômico deixa para outro dia a emergência agora e a democracia. Passamos aí um tempão e outra coisa importante para o jovem é ouvir, olhando para a nossa história recente. Por que a minha geração, vou fazer 60 anos agora em 90, por que a minha geração é tão crente no milagre da política? Porque nós lemos todos, mas todas mesmo, nós não perdemos uma sequer. Nós confabulamos uma energia, queríamos fazer amnistia para devolver a cidade de Leão brasileira que foram espateados, queríamos fazer eleição direta para devolver ao povo a soberania na escolha dos dirigentes pelo voto e queríamos refundar institucionalmente o país e não constituir. Ganhamos todas e nós achávamos na época que o inimigo era quase imbatível, parecia uma ditadura, imbatível, morreu gente, gente foi torturada, gente foi exilada, mas nós ganhamos todas. É bem verdade que eu penso que hoje o inimigo é mais perigoso do que o nosso, porque o nosso era caricato, era fácil identificar e o inimigo de vocês hoje é muito difícil identificar. Está muito perdido a confusão, está muito, as refeições, se perderam muito, não dá muito para organizar um pensamento, mas é o que nós precisamos fazer dramaticamente. Bem que seja para ficar contra o pensamento hegemônico, mas deve ser referentes, lideranças, referências conceituais para a gente organizar o debate. E hoje, nós estamos sem referência nenhuma na coleta. e há uma grande imprensa querendo dizer para vocês que todas as referências são negativas, mentirosas, inconfiáveis e corruptas, que a tese aqui é destruir a linguagem da democracia que é a política. Porque se você destruir a linguagem da democracia que é a política, o Estado-Córdio permanece. E o Estado-Córdio é esse que está aí. Meia dúzia de balões levam todas as energias do país, enquanto a esmagadora maioria do povo sofre consequências na sociedade do lente. Então, quantos homicídios aconteceram nos últimos 12 meses no Brasil? 60 mil. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres nos bairros das cidades, grandes, médios, pequenos. 60 mil. Todas as guerras da humanidade no último período dos 12 meses não mataram nem metade disso. Todas. A guerra, a convulsão na Síria, a confusão na Líbia, tudo junto na Libéria, tudo junto. Malgadíssio, nada. Junto, tudo não dá metade dos 60 mil de jovens, pobres, negros, que se praticaram no Brasil. E isso vai sobrar para todos. Já está sobrando para todo mundo. Não adianta, não tem gueto egoístico que nos salve se a gente não voltar a energizar a política e compreender essas coisas só para dar um exemplo para o Brasil. Pois bem, conseguimos restaurar a democracia. E aí, quem gosta de teatro aqui, ele gosta de teatro aqui, não é certa tradição. Sabe quem é o Sófocles? Um dos maiores teatrólogos, escritores de teatro da Grécia Antiga. Estou brincando. Porque se o Sófocles tivesse escrito uma tragédia dele, e nessa tragédia ele diria que o povo de um certo país passou 25 anos sofrendo para restaurar a democracia. e ao fim e ao fim de 25 anos depois de um conjunto muito arriscado de manobras audaciosas e hábeis este povo achou um velhinho muito sábio que sabia tudo o que precisava fazer e esse velhinho então foi eleito conseguiu se eleger com truque para tomar conta daquele país. E na vesta de tomar posse o velhinho morreu. Aí o crítico de arte da Grécia Antiga dizia assim peraí só porque dessa vez tudo pegou pesado. Não dá para acreditar nessa tragédia ainda. 25 anos lutando acho um cara no dia da posse vai fazer antes. Então não foi assim que aconteceu com o Brasil. Nós elegemos o Tampedo Neves que era um cara que tinha ajudado a construir o nacional desenvolvimentismo tinha sido ministro do Getúlio tinha sido ministro do Jango tinha sido um extraordinário primeiro-ministro do país sabia tudo o que estava acontecendo tinha as habilidades necessárias para redesenhar o modelo de desenvolvimento do país e morre na veste de tomar posse. E como nós tínhamos transações por cima para evitar o conflito com os militares o vice dele era um velho era um representante do velho regime Sarney mas virou fiador da democracia irmãos democratas todos tinham que acudir ali o Sarney proteger o Sarney fazer de novo o Sarney era nosso porque senão vai que a democracia nem ia nascer no Brasil. Então tragédia 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 aparece um novo problema do difunto e sepulto que nós deixamos dos anos 80 até os anos 87 88 em sepulcro que é a inflação porque o velho modelo ao perder a sustentabilidade com o desequilíbrio começa a se financiar com uma inflação doentia e isso é importante que a gente saiba disso porque no mundo inteiro e nos manuais de economia a inflação não é uma doença da moeda entre nós não entre nós um baronato descobriu o mecanismo de ganhar dinheiro com a inflação de maneira que a única história do mundo onde a inflação dura 20, 25 anos altíssima é no Brasil porque ela era um imposto contra os pobres e a classe média e fazia enriquecer os raios resultado outra grande emergência nós não podíamos mais discutir modelo não podíamos discutir alternativa de desenvolvimento porque agora havia uma febre de novo a exigir uma emergência de novo a exigir um esforço adicional o combate à inflação ganhamos também aí já começamos a nos dividir o PT ficou contra o plano real que nos ajudou muito na rede democratização mas ficou contra o plano real porque considerou dado um truque e nós já do outro lado fizemos o plano real eu fui ministro da fazenda ajudei a fazer o real com o presidente de Tamafran só que o real era uma coisa muito séria mas era um tratamento da febre como eu tentei demonstrar para vocês e febre a gente sabe não é uma doença a febre é um sinal que o corpo manda para dizer para a gente olha tem uma infecção tem um agente infeccioso em algum lugar do corpo e você precisa tomar providência disso porque o corpo está reagindo e o sinal de reação do corpo contra esse agente patogênico é a febre o real o maior comparado é o antipirético nós atacamos a febre para preparar o doente para uma cirurgia o resultado foi tão extraordinário o êxito o sucesso da gente derrubar a febre que o Fernando Henrique foi eleito e resolveu levar o doente para o samba esqueceu que tinha uma infecção que era caso cirúrgico e tal e resolveu levar o doente para o samba e aí abriu mão de um projeto de estado e um projeto nacional e produziu a reeleição e tal e começou a surfar na onda da popularidade por que que aconteceu a popularidade? eu não estou como me contradizendo quando eu falei que nós não devemos dividir o Brasil entre coxinhas e mortadelas isso aqui é porque nós precisamos entender o que está acontecendo o que que fez a popularidade do Fernando Henrique Cardoso? se a inflação era uma brutal transferência de renda de quem produz e trabalha para os setores que especulam nas finanças na hora que eu encerro isso essa transferência de renda imediatamente permanece a renda na mão do povo e isso acontece em 24 horas em 24 horas os preços que estavam se deteriorando a 15% ao mês passam a ser nominais ou seja você por causa da Bahia ele imediatamente troca as propagandas e diz assim comprem uma televisão em 24 prestações de 120 reais fixa aí o cara aqui no Brasil não existiria isso o camarada não vou esses caras que estão fazendo isso para ganhar isso eu vou comprar isso agora porque isso não vai durar então no dia seguinte vai todo mundo para o consumo e a produção não acompanha resultado aparece um desequilíbrio e nós resolvemos financiar esse desequilíbrio como? imitando o velho modelo nacional desenvolvimentista tomando dinheiro emprestado só que agora a prazo muito curto e a juros explosivamente altos resultado prático o Fernando Henrique até consegue um ciclo curto de popularidade por causa dessa ascensão do consumo mas em seguida o Brasil quebra como é que quebra um país que é uma instituição permanente modernamente um país quebra desvalorizando a sua moeda em comparação com o dólar se vocês não ficarem muito sonhos eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês para explicar isso aqui porque o povo brasileiro está precisando que a gente ajude ele a entender isso isso é um assunto estrita e completamente popular que a elite brasileira usa uma língua difícil para que o povo não entenda e aqui que está jogado a gente não compra dólar portanto teoricamente não deveria estar tão central e popularmente preocupado com a taxa de câmbio por quantos reais a gente precisa para comprar um dólar ok eu repetido por aí a gente não compra dólar mas a gente come pão e pão é trigo e o Brasil não produz trigo com suficiência para fazer os pães que a gente come e a pizza que domingo a gente eventualmente come resultado se eu quero comer pão e pizza eu preciso comprar trigo e eu preciso pagar o trigo com dólar a gente não compra dólar mas a gente anda de ônibus 60% do óleo diesel olha aqui minha juventude 60% dos óleos diesel que estão queimando nos ônibus brasileiros estão vindo do estrangeiro nesta loucura de a gente virar um país exportador de petróleo bruto barato e estão comprando diesel queroseiro e gasolina do estrangeiro em dólar que a gente não produz resultado a gente não compra dólar mas anda de ônibus o principal insumo do preço de ônibus é o diesel aí eu precisava quando o Lula entregou para a Dilma eu precisava de 1,75 reais para comprar um dólar de diesel quando a Dilma cai nós estávamos precisando de 4 reais para comprar o mesmo dólar de diesel o resultado lembra 2013 o preço da passagem subiu todo mundo se sentiu enganado e foi para as ruas em massa para testar porque a gente não compra dólar mas olha como a extensa consequência e popular a gente toma remédio nós abrimos mão de uma política industrial de comércio exterior caímos na mitologia de que o mercado vai resolver o problema não que eu tenha nada contra o mercado o mercado é uma coisa absolutamente extraordinária tem um valor inestimável presta serviços maravilhosos à humanidade porém o mercado não admite ingenuidades ele não é encarregado de promover desenvolvimento resultado prático nós abrimos mão de uma política industrial e de uma política de ciência e tecnologia estamos agora comprando do estrangeiro 80% da química fina dos nossos remédios não é 30% é 80% da química fina dos nossos remédios sabe um mero um mero tilenol vem tudo de fora o som risal vem de fora o malcacel vem de fora o sal de fruta ainda vem de fora todas as químicas 80% para ser bruto então repara a gente não compra dólar mas toma remédio 80% dos remédios são comprados em dólar se eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de tilenol quando o Lula entregou para a Dilma quando a Dilma foi derrubada ela estava precisando de R$ 4 para comprar um mero dólar de tilenol ou seja desvalorizar o câmbio semestre em todos os preços da economia porque o dentista ele cobra uma consulta então teoricamente isso não é importável que os economistas chamam de non-tradable só que todas as coisas que o dentista usa os materiais os apetrechos dele o fogo tudo é importável portanto ele precisa vender a consulta dele referendo a R$ 100 porque senão ele não repõe o estoque dos insumos dele dos apetrechos as brocas as coisas todas dos aparelhos dele o aluguel não tem nada a ver com importação ok, mas o camarada se acostumou a cobrar o aluguel referido a dólar porque ele faz um caos de quanto é que custa ir para a Maiano e aí para ir para a Maiano ele precisava de dois ou três meses de aluguel do apartamento se muda a câmbio o cara vai perseguir o aluguel que repõe a capacidade dele de ir para a Maiano que são as referências que a gente foi desenvolvendo ao longo nesse período todo então o resultado o país quebra com o Fernando Henrique e o real que era um por um vira quatro por um cinco por um seis por um nove reais e vinte por um era a taxa de câmbio quando o Lula tomou posse na sucessão do Fernando Henrique nove reais e vinte centavos hoje deu três e doze três e quatorze só para vocês terem ideia então repare quando o dólar desvaloriza o real a gente empobrece porém quando o dólar se desvaloriza e o real se valoriza a gente enriquece ou seja a gente tem capacidade de consumir mais sabe a mesma lógica então quando o Lula tomou posse no primeiro mandato na quebra do Fernando Henrique o real estava nove reais e vinte por um dólar quando o Lula entrega a Padima está uns setenta e cinco reais por um dólar ou seja todo mundo no Brasil durante os oito anos de governo Lula multiplicou por praticamente cinco a sua capacidade de consumo e isso deu grande alegria grande felicidade grande popularidade ao Lula mas o defunto estava lá e continuaram levando o defunto para o samba para a gafieira mudou de samba para a gafieira mas continuaram dançando com o defunto infectado que é o velho modelo que morreu daquelas doenças que eu descrevi a Dilma toma posse e o mesmo filme olha como é caricato que eu estou caminhando para terminar e a gente entrar numa discussão o mesmo filme se repete olha o que aconteceu e não dá para não vir quando o Fernando Henrique quebra o país e desvaloriza o real no dia seguinte da eleição o PT cria um movimento fora a FHC e o Lula assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique e vai entregar na Câmara Federal para o então presidente da Câmara Michel Temer acredita? que era o braço direito do Fernando Henrique olha como as coisas são no Brasil tudo muda para nada mudar o Michel Temer era o braço direito que naturalmente arquivou e eu dizia Lula meu irmão não faça isso remédio para governo ruim não é interrompê-lo porque na hora que a gente faz uma legitimação disso amanhã um de nós vai ao poder essa gente vai usar esse remédio contra nós vão derrubar a gente por qualquer pretexto porque a gente deu nada vamos fazer não sei o que tá bom o que que acontece o Lula quando eu tomo a posse tem um outro fator que também permite a gente ter a ilusão que o velho modelo não está desafiando a gente a fazer outro que é o preço explosivo e muito exoticamente alto dos produtos tradicionais brasileiros então a China começou a bombar muito até 2010 2011 e aí veja bem o que aconteceu o minério de ferro quando o Lula entregou para a Dilma estava sendo vendido pelo Brasil a 190 dólares a tonelada quando a Dilma foi derrubada a mesma tonelada de minério de ferro estava sendo vendida de 38 quando o Lula entregou para a Dilma nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares quando a Dilma foi derrubada o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30 ou seja o câmbio que mudou na direção inversa com o Lula dando popularidade a ele e os preços altos das commodities permitiram que nós vivêssemos outro ciclo de expansão do consumo que alegra o povo que gera satisfação com o governante que por sua vez ao invés de tratarem de um projeto nacional que conserte estruturalmente as coisas na hora da bonança vão para a falta entram no projeto de poder etc, etc mas o velho modelo cobra o preço e o resultado elege a Dilma elege mas no dia seguinte da eleição da Dilma a última agora muda a taxa de câmbio 42% em 60 dias tem o tarifato de energia elétrica de 72% em São Paulo de 47% em Santa Catarina e a população fica se sentindo traída porque passou a consumir metade do que podia consumir na veste da eleição e ao mesmo e rigoroso o fio desta vez eles pegam o impeachment e como o lado deles é muito mais poderoso conseguiram fazer o impeachment a gente não conseguiu juntar nem em terços da Câmara dos deputados para impedir essa ruptura da democracia e o nosso povo assistiu em casa muito aborrecido e zangado com razão diga saber na verdade a ruptura da democracia e chegamos ao tempo presente qual é o desafio hoje? não dá mais para adiar o debate sobre um novo poder nacional de desenvolvimento cada um pode ter o seu mas o Brasil hoje está proibido de crescer por três fatores cada qual mais eficaz para não nos deixar crescer primeiro a proposta um parênteses o país ano que vem vai crescer aspas estatisticamente ao redor de dois dois e meio por cento ou seja vamos voltar a média de crescimento dos anos oitenta para cá só que isso não é crescimento por quê? porque nós acabamos de cair nove e meio por cento em vinte e quatro meses portanto se eu caio nove e meio por cento em vinte e quatro meses e cresço dois por cento do outro eu ainda estou caindo sete e meio na base que eu tinha compreendem o que eu quero dizer? ou seja esse crescimento é por retomada de capacidade instalada ansiosa que é isso nós temos capacidade de produzir cem geladeiras e estamos produzindo setembro por causa da depressão econômica se eu passo a produzir oitenta estatisticamente eu saio de setenta para oitenta eu aumentei quase dez por cento a minha capacidade de produção de geladeira só que eu ainda tenho vinte geladeiras capazes de produzir desocupados que é capacidade instalada quando a gente ocupar essa capacidade instalada acaba o crescimento de novo e lá se vem a confusão do stop and go que dá essa quebra esse filme velho que derrubou o Fernando Henrique que derrubou a Dilma mais recentemente quais são as razões de estarmos assim vamos discutir primeira razão esse conjunto de práticas que o governo acaba tendo para enfrentar esta inflação o juro alto produziu o mais generalizado e esmagador endividamento das famílias e das empresas brasileiras da nossa história então hoje a empresa nacional brasileira não está fazendo caixa salve exceções não está fazendo caixa sequer para honrar a parcela vencida dos bancos e há 40 milhões de brasileiros negativados no SPC 40 milhões de brasileiros negativados no SPC então o endividamento generalizado do setor privado e das famílias não nos permite sem uma equação para isso crescer sustentadamente é preciso construir uma solução para isso e o mercado sozinho não sabe fazer não existe mecanismo para fazer há que ser de novo uma economia política inovadora que compreenda a necessidade de ter um bom mercado que é um pujante iniciativa privada mas que turbine que seja vamos dizer catalisadora das soluções estratégicas que o mercado não pode fazer só para vocês terem uma ideia nós estamos plantando a cimente de uma crise bancária do sistema mais egoísta dos juros mais exorbitantes estão contabilizando lucros mas já estão com mais de 600 bilhões de reais de crédito podre de recuperação duvidosa isso é muita grana mesmo para o sistema financeiro poderoso que nós temos que hoje está concentrado em 4 bancos Itaú Bradesco Banco do Brasil e Caixa Econômica segundo o Brasil colapsou as finanças públicas porque de tanto pagar juros para os outros e para a dívida interna nós quebramos o país só para vocês terem uma ideia enquanto a imprensa sustenta toda a mistificação toda a agenda de austeridade etc teoricamente passando as contas para adquirir confiança etc tudo é mentira deixa eu dar os números para vocês e vocês pesquisem se eu tenho razão ou não de outubro 27 hoje a outubro 27 do ano passado nos últimos 12 meses o buraco na conta do governo brasileiro é recorde histórico 179 bilhões de reais de déficit primário ou seja o governo gasta mais 179 bilhões de reais do que arrecada e vão vencer mais de 450 bilhões de reais da dívida e nós não temos um centinho para honrar nenhum centavo disso resultado vão ter que rolar 450 bilhões e botar mais 179 bilhões em cima dos 450 ou seja nós estamos nos aproximando de 4 trilhões de reais da dívida interna brasileira não há reforma fiscal que sancione isso se a gente não tomar uma providência oposta à direção que essa gente está fazendo e terceiro o Brasil não pode crescer porque nós finalmente chegamos no impasse em que qualquer crescimentozinho modesto que seja apresenta um desequilíbrio monstruoso nas nossas contas com o estrangeiro em dólar também ninguém precisa ser economista quem aqui tem celular vocês acreditam que eu vi essa pergunta o camarada do outro dia disse eu não tenho pois lá pode ficar tão autógrafo que eu que é o primeiro cara na vida que eu conheço que não tem 100% importados todos os remédios 100% importados 80% do valor de um carro importado então cresceu qualquer coisa o buraco na conta do Brasil com dólar explode e qual é o efeito da explosão do déficit na conta do dólar pressão sobre a nossa taxa de câmbio que nós já aprendemos que mexe com todos os preços então se houver o preço que é uma taxa de câmbio o real se desvaloriza vai para 4 para 5 e isso muda os preços do pão e do preço do raro mas o preço de tudo e aí o governo atira com taxa de juros nós vamos ver o filme de novo portanto é preciso interrompê-lo e se esse diagnóstico for correto a terapêutica pública vamos conversar sobre isso muito obrigado pela sua atenção peço que a nossa acústica aqui é boa talvez sem microfone dê para perguntar em valsal então onde vocês estiverem vamos tentar assim pelo menos no começo se não vamos disponibilizar 3 microfones ok então estamos abertos as perguntas a gente lhes aqui a frente isso nós temos a presença da nossa magnífica reitora e foi solicitada sua presença ao palco ao lado do doutor Ciro Gomes não, não vai dar não vai dar não vai passando por alô 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 tudo ligado aqui tudo ligado se pergunta difícil para a reitora pergunta fácil eu vejo bom Ciro desde que você escreveu aquele livro com o Roberto Mangabeira Unger o senhor vem tratando da reforma fiscal no Brasil como algo elementar para a nossa sobrevivência enquanto nação mas em 2002 o senhor propunha uma reforma tributária que o senhor falava em abolir o imposto de renda e falava no imposto cálvar e enfim a reforma da previdência também falava no regime de capitalização que hoje mantém enfim e o que eu achava mais interessante na época é que para tratar a dívida tu falava de assédio ele a 20 via marca de frente e hoje o senhor fala em auditoria da dívida eu queria saber qual a sua proposta hoje para a reforma fiscal vamos ambientar todo mundo o que é reforma fiscal é a tentativa de resolver aquela segunda razão pela qual o Brasil está proibido de crescer que é a falência das contas públicas porque o crescimento ele é basicamente produzido por investimento e o investimento é privado e ou público jamais houve a ideia de que você faz uma agenda para ganhar confiança dos agentes internacionais e eles virão em socorro da nossa imprudência isso não aconteceu jamais na história da humanidade toda essa retórica de reforma da previdência reforma de que e tal e o grande problema do Brasil hoje é na receita e veja que nós chegamos no limite porque essa proposta de 2002 está no livro e de lá para cá a coisa se deteriorou gravemente gravemente a deterioração mais explosiva é que o Lula um governo progressista que tendo esse momento mágico de preço de commodities lá em cima e de taxa de câmbio caindo uma coisa causando a outra o Lula empurrou algumas coisas relevantes para o povo por exemplo o salário mínimo saiu de 76 dólares a poder de compra do dia que ele tomou posse para 320 dólares no dia que ele entregou para Dilma por exemplo o crédito apesar de ter uma política extremamente conservadora com o Meirelles o mesmo ministro da fazenda isso aqui é chocante o mesmo ministro da fazenda do golpe era o homem que fazia a política econômica do governo Lula no banco central Meirelles o juro do Meirelles foi exorbitantemente alto durante os oito anos de governo do Lula mas o Lula empurrava via crédito dirigido crédito para a agricultura familiar crédito para a agricultura para o agronegócio crédito para a construção civil com Minha Casa Minha Vida crédito para a indústria brasileira com a TJLP que eu criei lá atrás que é uma taxa de juros a longo prazo e a Dilma cometeu um erro gravíssimo de quando aconteceu a crise de 2013 que foi o desfinanciamento das nossas contas externas o Guido Mantega desorientou a Dilma dizendo que nós íamos conseguir turbinar a economia brasileira como se nós estivéssemos tendo um problema de liquidez de crédito e não era definitivamente era um problema estrutural do velho modelo na medida em que os preços das commodities caíram o buraco da nossa conta ficou infinanciável e isso não tem jeito ficou infinanciável a moeda sofre a desvalorização como eu tentei descrever para pedir para vocês ajudarem o povo a prestar atenção nisso e eu estou pedindo isso por onde eu ando no meio universitário que é quem tem equipamento para entender se imagina um candidato precisando de voto enfrentando a marquetagem e diz assim o povo precisa de emprego saúde, educação e segurança o que está aí não está dando deixa que eu vou e faço e é tudo assim mais ou menos aí um faz uma musiquinha mais bonita do que a outra o outro faz e esse ganha e eu estou tentando ver se a gente faz um debate inteligente não no sentido de de inteligência brilhante mas ao invés de ser uma coisa emocional fragmentária identitária e tal que a gente no Brasil a sociedade civil há falta de um projeto veja como é consequente o que eu estou falando nós simplesmente a nossa sociedade civil se organizou de forma absolutamente fragmentária quem quiser conhecer com detalhes a agenda dos atingidos por barragem entra no google e bota MAB movimento dos atingidos por barragem está lá a diretoria da associação do movimento quem quiser saber qual é a agenda da CUT a agenda dos movimentos identitários étnicos religiosos feministas tudo está lá agora cadê a associação do interesse público onde é que é que dia é a reunião sobre o interesse nacional porque essas questões gerais elas é que vão dar o quadro aonde nós vamos afirmar ou não com mais ou menos folga mais ou menos virtude nossas aspirações identitárias de segurança de saúde também que são não propriamente identitárias e relevantes portanto a questão das finanças públicas passa a ser agora a mais grave das questões e aquilo que em 2002 era muito mais fácil virou muito mais difícil agora para fazer uma virada nós vamos ter que propor uma mudança no sistema tributário que aumente a carga tributária olha que dia que eu vou ganhar a eleição desse jeito que aumente a carga tributária para determinados interesses que são dramaticamente poderosos no Brasil por exemplo só dois países do planeta Terra não cobram tributos sobre lucros e dividendos empresariais o Brasil e a Letônia com todo respeito a Letônia não é modelo para nós então qual é a razão na República Popular da América do Norte dirigida pelo camarada Donald Trump o tributo sobre heranças é 40% no Brasil é 4% agora o povão tem que diminuir o tributo porque o povão está sendo tributado sem consciência de contribuinte quando ele pega um celular e faz uma ligação paga 30% do valor da ligação imposto quando ele entra em casa e liga a energia liga a luz ou liga a televisão ele está pagando 30% sem saber nos remédios ele está pagando 30% na maneira que a carga tributária hoje que onera a classe média e o povão é de 42% já exorbitantemente alta por isso essa sensação que está errado o negócio do sistema tributário porém a carga tributária sobre 0,03% da sociedade brasileira que são os mais ricos é de menos de 12% olha um número que eu recebi recentemente fui checar porque eu mesmo não acreditei e eu faço com a mão 6 brasileiros 6 não é 600 nem 6 mil 6 brasileiros 1 2 3 4 5 6 tem hoje no Brasil fortuna equivalente a renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres não é nada parecido do planeta terra nada ou a gente enfrenta isso ou nós vamos assistir a degradação crônica determinada que é o que está acontecendo uma nação que não tem autonomia tecnológica uma nação que tem que importar os insumos da defesa hoje as comunicações militares brasileiras e todas as nossas comunicações civis são processadas pelos norte-americanos a química fina que eu falei para vocês um milhão de vezes vai dependendo das exportações estrangeiras a China se nós deixarmos marcou para o Brasil ser um quintal de plantar comida para eles e minério de ferro in natura leva o minério de ferro in natura pagando uma nada um nadinha e já dominam 20% do mercado de chapa de aço do Brasil com o minério de ferro brasileiro olha mesmo bem ou a gente faz isso para valer ou vocês não tem futuro como vocês da nova geração e eu vou propor essa coisa com clareza na dívida hoje reside o nosso grave problema e é um problema de fluxo e de estoque só para vocês terem uma ideia eles inventam nomes lindos que dá para falar deles nos salões e tal e aí distrai a população com essa corrupção mal cheirosa e vulgar e absolutamente intolerável todo esse petrovão aí é roubo de 3% de propina nas obras que a Petrobras contratou 3% o que é absolutamente indigno intolerável etc pois bem em um ano a presidenta Dilma entregou para os banqueiros 111 bilhões de reais num negócio chamado suave cambial que é basicamente assalto a mão desarmada e aí quando tem o nome que estava falando dos salões ninguém fala do assunto o que é suave cambial todo mundo até as pedras do caminho que domina o assunto pois é partido dos meus semanalmente na carta capital escrevia vai estourar o câmbio vai estourar o câmbio vai estourar o câmbio então todo mundo sabe a vesta a antivesta de que a taxa de câmbio vai estourar todo mundo sabe aí o mercado diz vai estourar o câmbio aí o governo diz assim vai não ao mercado vai sim aí o governo diz assim então faz o seguinte se não estourar tu ganha e é teu e se estourar tu perde eu te pago com o dinheiro público e assim foi feito e a Dilma pagou 111 bilhões de reais eu denunciei denunciei outras pessoas acabaram com essa molecagem mas agora eu descobri qual é a norma porque fica atrás pois bem sabe que é por isso que vai ter a auditoria da Dilma eles inventaram um negócio que existe chamado operação compromissada é tudo para ninguém de nós saber o que é tudo com dinheiro que falta para a saúde para a educação para a segurança porque é o mesmo caixa é o mesmo bolso então o que é a operação compromissada é um negócio que o mundo inteiro pratica que é o seguinte a liquidez quanta quantidade de dinheiro que está no mercado às vezes um banco está com dinheiro demais na carteira e o outro está com dinheiro de menos na carteira então você faz o seguinte por dois ou três dias eu te passo a minha liquidez excessiva e tu me dá um papel e eu tenho o compromisso de comprar de volta é basicamente coisa de curto prazo e os governos quase nunca entram nisso pois bem eu descobri meus amigos dentro do Banco Central estão me dando os números eu descobri que neste momento em que nós estamos conversando o Banco Central brasileiro porque a taxa de juros está caindo a taxa primária a Selic caiu para 7,5 o Banco Central brasileiro está fazendo a operação compromissada neste momento no valor de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que vence tudo em 4 dias ou seja eles vão sabotar as eleições porque em junho julho do ano que vem quando ficar flagrante que um deles não ganhará a eleição eles vão fazer um ataque especulativo contra o real e vocês vão dizer ai o Ciro falou aquilo lá eu espero que quem naquela data ainda estiver em dúvida agora sim falando como candidato definitivamente escolha alguém que sabe onde é que está o dinheiro embora seja um cabra marcado para morrer que é o digitado aqui presente Ciro Gomes próximo boa noite Ciro vou fazer três perguntas rápidas aqui dentro do seu projeto esse novo projeto nacional de desenvolvimento como é que fica a questão dos estados que estão falidos como é que você vai operacionalizar para o seu projeto de desenvolvimento nacional nessa grave crise que os estados brasileiros estão a segunda sobre desenvolvimento regional para na primeira que aí você faz a segunda na sequência não desorganiza a ideia veja em tudo que há de ruim em São Ditado francês em tudo que há de ruim alguma coisa boa há e o Brasil de 2019 quando o próximo presidente assumir vai estar entre outros graves sintomas de colapso vai estar com o pacto federativo absolutamente dilacerado naquela data 23 dos 27 estados brasileiros estarão com a receita abaixo da despesa corrente líquida só para você ter uma ideia aquilo que está acontecendo no Rio no Rio Grande do Sul e Minas Gerais também acontecerá em São Paulo São Paulo só já não está porque eles estão conseguindo quatro anos sem reajuste dos funcionários de São Paulo quatro anos sem reajuste e conseguiram por essas proezas que o judiciário brasileiro faz aqui e acolá e aqui e acolá de novo ao arrepio absoluto da lei São Paulo obteve um eliminar absolutamente arbitrário e ilegal hostil a todo o país e passou oito meses sem pagar dívida e quando caiu o eliminar que era de fato completamente ilegal ao invés de São Paulo ter que pagar capitalizou para o futuro então evidentemente que o próximo presidente da república conhecendo esse drama entre a eleição e a aposta tem que convocar os 27 governadores eleitos e fazer um grande redesenho do pacto federativo com os prefeitos também e aí você vai trocar por exemplo o swap da dívida eu já estou experimentando com o Rio Grande do Sul eu resolvi começar pelo Rio Grande do Sul estou estudando porque o Rio Grande do Sul quando o Brito assinou a dívida estava devendo 7 bilhões de reais de lá para cá essa dívida foram 27 bilhões de reais pagos pelo povo do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul está devendo 54 porque o Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a política louca de juros que o governo federal faz e aceitou assinar juros flutuantes na sua dívida e assim Minas e assim Rio de Janeiro etc etc sem absorver as irresponsabilidades que aqui e por lá são mais ou menos graves o Ceará é o mais líquido dos estados brasileiros disparado é o estado mais líquido não tem não tem nós estamos na nossa crise hoje é na taxa de investimento nós investimos há 5 anos atrás 20% da nossa receita corrente líquida estamos investindo 11% portanto é uma puta crise mas a nossa crise é na taxa de investimento os funcionários tem reajuste todas as políticas públicas de segurança saúde, educação estão em expansão o que prova num dos estados mais pobres do Brasil que pode ser diferente se a gente souber o que está fazendo e eu tenho uma alegria porque isso é uma turminha que eu ajudei a formar treinar e eu já tinha resolvido sair porque é uma turma de primeira mas aí começou o golpe eu resolvi voltar porque sou adicto qual é a segunda pergunta a segunda pergunta é sobre desenvolvimento regional por exemplo o caso específico do sul do Rio Grande do Sul que empobreceu muito nos últimos 20 anos e outros lugares no Brasil também por cima que defende o carvão também e a terceira mais específica tem uma vida partidária longa como tu falou honesta e longa mas também tem vários partidos eu queria saber por que escolheu o PDT agora também para retomar bom na questão lá não há como se organizar um modelo um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil sem algumas inerências orgânicas a esse projeto é evidente que eu falei demais falei mais ou menos só o diagnóstico que é o que mais importa porque se a gente tiver um acordo sobre o diagnóstico o debate vai se dar sobre as soluções se é cirurgia se é laparoscópica se é terapêutica com remédio se é alopata se é homeopática se é enfim mas a gente não pode descrepar do diagnóstico porque o diagnóstico é meio físico não é muito ideológico o diagnóstico e eu estou tentando então forçar a mão enquanto é tempo para criar uma corrente de opinião que exija a próxima vez vocês trazem aqui o Bolsonaro traz o Alckmin traz o Dória vão trazendo vão trazendo porque o que pega é catapora a ideia não pega não não se preocupe mas tem que exigir do cara que diz assim peraí outro cara que veio aqui disse que tem um problema de endividamento generalizado das famílias e das empresas e que o mercado não vai resolver isso porque os bancos já estão todos fechados não estão renovando para pagar de ninguém e quando a Oi ganhava lucro quem financiava era o Itaú e o Bradesco quando ela foi micar para quebrar 65 bilhões ela foi espetar a conta por passo de mágica aonde? nos bancos do povo brasileiro na Caixa Econômica do BNDES no Banco do Brasil e está no tal mercado neoliberal ao gosto da freguesia plutocrata brasileira então tem que exigir de todo mundo essa terapêutica então as inerências ao projeto nacional de desenvolvimento há que ter um modelo de defesa ninguém tem projeto nacional se não puder dizer o seguinte olha eu quero fazer isso enquanto nação e eu mando no meu nariz e só pode dizer isso no conceito internacional que a gente tiver uma força dissuazória de defesa profissional up to date tecnologicamente não para puxar briga com ninguém mas para pedir ou para dissuadir que o outro venha puxar briga conosco isso é uma questão real tem que ter um modelo de defesa completamente diferente do que está aí só para você ter uma ideia hoje as fronteiras brasileiras estão completamente desguardecidas não fala alto porque o Temer contingenciou 44% da verba dos militares na fronteira do Brasil aí vai reclamar que aparece a R-15 no Morro do Rio de Janeiro e vai botar para enfrentar no Morro do Rio de Janeiro no meio da população civil bandido com a R-15 porque a fronteira está desguarnicida 70% da força aérea está parada no chão por falta de peça de reposição e combustível para a garotada treinar não deixa ninguém saber não porque isso se o bandido sabe mas as nossas comunicações militares são feitas todas por satélites norte-americanos atenção calanga azul não vai por aí não peraí então modelo de defesa não existe projeto nacional sem política exterior rebelde e especialmente não existe projeto nacional de desenvolvimento que não entenda o Brasil como ele de fato é tu falaste da metade sul do Rio Grande do Sul a metade sul do Rio Grande do Sul é o lugar que mais regrediu economicamente no Brasil nos últimos 20 anos nem é o nordeste nem é o centro-oeste nem nada metade sul do Rio Grande do Sul evidente que ainda estão em um estágio acima do CMA mas regrediu dramaticamente porque houve um colapso do modelo e isso aqui está a resposta que era o modelo da pecuária extensiva de uma agricultura extensiva e que acossado por uma simetria competitiva da Argentina do Uruguai em risicultura especialmente em vinhos e carne etc aquela metade sul do Rio Grande do Sul colapsou o modelo e é preciso estudar porque aí a memória do povo lá como é muito recente é uma certa saudade do que tinha de sucesso e isso não resolve é preciso introduzir mecanismos novos de desenvolvimento que a perversão neoliberal abomina como se o mercado sozinho fosse tirar metade do estado do Rio Grande do Sul de uma decadência dessa natureza com as simetrias competitivas volto a dizer o mercado é muito importante é indispensável mas ou você introduz o estado para fazer vamos dizer turbinar aquilo e reciclar eu já estudei isso aí lá cabe reflorestamento e o Rio Grande do Sul demora 4 a 6 anos para fazer o licenciamento ambiental de 4 a 6 anos para fazer o licenciamento ambiental tá certo o mundo está disputando investimento então lá claramente é reflorestamento e fruticultura certo tem caminhos para resolver o problema já experimentei comecei como ministro da integração nacional a fazer isso daí e isso é verdade para várias mesorregiões do país que estão em todo canto inclusive aqui no oeste catarinense aqui também tem uma necessidade de uma certa mudança de perfil antigo em alguns lugares embora seja o estado que mais se protegeu dessa concentração de terras da concentração de propriedade diversificou sua matriz produtiva você produz aqui tem uma indústria e tem a resicultura tem então tem champanhe ou quer dizer não é champanhe espumante que chama top mundial sendo produzido em Santa Catarina então vocês são um modelo para o Brasil o Brasil devia experimentar esse tipo de valorização da pequena propriedade da intensidade tecnológica indo para o interior é o único estado brasileiro que tem uma cidade do interior maior do que a sua capital vários polos regionais todos muito dinâmicos e tal eu estudo isso aqui há muitos anos desde que eu era prefeito de Fortaleza eu vinha para cá para ver aliás deputado estadual e partido partido é o seguinte como eu estou na estrada há 38 anos eu tenho mudado de partido e a minha vida partidária é uma tragédia porque eu fundo partido assim eu dou valor ao documento normalmente eu ajudo a escrever parte deles eu ajudo a escrever o programa e o partido por regra vai ao poder e chega lá faz tudo o oposto e se corrompe aí eu para não ser echado saio e aí vou para o outro aí começa tudo de novo eu fui para o PPS por exemplo depois de ter fundado o PSDB fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB em 90 ajudei a fazer o real aí o Fernando Henrique se elege era o meu guru sociólogo tal chega lá faz uma aliança com o PFL privatiza as coisas na chafurda da corrupção e da ladroeira explode a dívida pública brasileira de 38% para 78% em 8 anos para que ele levou 500 anos para fazer vende 150 bilhões de dólar do patrimônio e esteriliza destrói as universidades nós perdemos um terço dos mestres e doutores em 8 anos e a carga tributária salta de 27% para 36,5% do PI eu rompo no primeiro momento porque ajudei a fazer o real sabia que aquilo era uma coisa séria mas atacava a febre e eu digo vai levar o bebo para dançar eu estou fora porque isso não vai dar certo e eu não quero ser omisso porque eu tinha sido uns que executou e aí infelizmente eu me mantenho respeitável o psíquio de mim é que falo muito sou pavio curto mas isso é para tentar desqualificar o que eu estou dizendo aqui de número suado cambial 1 trilhão suado cambial 111 bilhões que eu achava que era o maior exame da história agora descobri com a operação compromissada 1 trilhão e 200 bilhões de reais com juros que eu acho que está em 20% o PDT porque é um partido com quem eu tenho afeição há muitos anos que amigo do Brizola colega do Brizola compreenda a importância do trabalhismo isso que eu descrevi aqui quem sistematizou isso foi o trabalhismo foi Getúlio e tal e aí eu enfim foi um encontro que já podia ter acontecido no passado mas eu lá no Ceará eu sou um trambolho eu não sou sozinho é muita gente então eu para me movimentar lá se vão 80 prefeitos não sei quantos federais não sei quantos estaduais muita gente e eu boto em discussão as coisas dessa vez eu sou assim sempre desculpa que eu vou para o PDT e fui vim para o PDT estou feliz da vida nunca tive o aconchego que eu estou tendo agora boa noite Silvio boa noite a minha pergunta é com relação a essa questão não a macroeconômica mas a questão dos municípios porque esse defunto que está indo para a Gafieira daqui a pouco ele vai estar ele vai se encontrar vai ser uma convenção de Wolf & Ed que são mais de 5 mil municípios do país que estão quebrados assim como os estados como já falou mas é a solução para os municípios porque se eu tiver um problema se alguém tiver um problema aqui ninguém vai lá bater na sua porta caso eu eleito presidente da república nós vamos bater na porta do prefeito os prefeitos aqui na plateia que sabem disso a solução ela vem nesse novo projeto macroeconômico para o país também há uma questão de repatriação de redistribuição de redistribuição na verdade do bolo tributário para os municípios e para os estados onde está a solução para esses moribundos municípios que hoje só sobrevivem ou daqui a pouco vão se encontrar como eu disse na Gafieira com aquele outro defunto eu acho que as metáforas estão me permitindo ser um pouco mais popular estou melhorando um pouquinho como está se queixando que eu falo as coisas que o povo não entende mas assim eu acho mesmo que a gente precisa ajudar quem tem equipamento por isso que eu estou circulando nas universidades para ver se a gente constrói uma corrente de opinião não em meu favor mas em favor de forçar um debate sobre o que interessa para o nosso país então repare o Brasil precisa essencialmente desse novo projeto nacional de desenvolvimento redesenhar ao parque federativo mas eu convido o companheiro eu fui prefeito meu pai foi prefeito meu irmão foi prefeito a mãe de meus filhos foi vereadora sou municipalista mas não é verdade que a gente não vive no país não vive no estado vive no município a gente vive no país é o país que define a taxa de juros arrega o regime de previdência o salário mínimo a aposentadoria a legislação processual penal a legislação penal etc, etc isso dito é preciso que a gente reforce naquilo que modernamente se chama federalismo de integração então nesse projeto que eu defendo haverá uma repactuação das receitas e atribuições e nós começaremos a inovar porque esse federalismo dos anos dos anos 90 do século XIX não tem mais nenhuma modernidade por exemplo vamos na prática o SUS você é encarregado você é prefeito não? enfim mas é solidário o prefeito é encarregado e o povo não sabe mas o prefeito é encarregado da atenção básica só que a atenção básica depende de um médico generalista e a formação do médico o prefeito não tem a menor força porque quem regula é a União e a União delegou as corporações médicas a formação e as residências então o Brasil praticamente não forma mais médicos generalistas então como é que eu obrigo o prefeito a ter e o Ministério Público vai lá e cobra a coisa de improbidade não sei o que e tal se não há médico generalista aí o atalho petixo traz os médicos de Cuba isso não é solução para um país como o nosso ok emergência é emergência traz os médicos de Cuba para dar uma ajuda ok eu ajudei a fazer a Escola de Saúde Pública do Ceará foi que recebeu que retreinou repalificou e tal mas nós precisamos botar a mão é na formação então a minha cidade que é Sobral eu consegui fazer um curso de medicina para médico de saúde da família então lá quem quiser fazer o vestibular e agora saiu no ranking da Escola de Medicina a melhor escola de medicina do Brasil agora lá sai médico de saúde da família porque nós botamos a mão e esse é o papel da política então você pega o seguinte aí você depois que o município faz a atenção básica sem poder fazer o recrutamento ele tem um problema de dispensação de remédio o dinheiro do SUS não muda agora com esses loucos vai ser o nominal desse ano mais a inflação que é 2,5% só que o preço do remédio como eu demonstrei para vocês sobe com a taxa de câmbio então repare o remédio vai subir 42% que houve a desvalorização do câmbio e o valor do SUS para dispensação de remédio pelo prefeito é de 3% sobre o nominal do ano passado aí falta remédio e o Ministério vai em cima do prefeito é preciso equacionar isso depois tem um outro problema os médicos eles crescentemente eles não resolvem a parada na consulta eles precisam se assessorar com exames especializados aí ele requisita uma tomografia um raio-x uma ressonância magnética e aí o camarada fica com aquela receita aquela prescrição e não tem para onde ir porque já o exame especializado não é tarefa do município então o SUS está precisando de um redesenho mas com ele todo o parque federativo então vamos lá o Brasília decidiu por um piso nacional de salário para os professores isso é uma bela doa providência não é razoável a gente ter professor no Brasil ganhando 300 reais 250 reais 400 reais ok mas nós estabelecemos em Brasília um piso nacional de salários que vale para Criciúma e para a Pitassiolândia no Acre e não entrarmos para ajudar a fazer algum equilíbrio da União Federal e do parque federativo é mentira então tudo isso precisa ser redesenhado e é o que eu falo de redesenhar o parque federativo o desconforto financeiro vai ter que ser feito por quatro providências uma uma reestruturação do endividamento dos estados e municípios capitalizando mediante retornos em políticas de saúde educação indicadores enfim segundo três novos tributos que vão ser partilhados uma CPMF 0,38 lembrando a gente paga 486% de juros no cartão de crédito cobra 0,38% de um tributo sob cheque isentando 1.500 reais mês para todo mundo a gente exclui 80% da população só 20% isso daí resolve praticamente a equação do financiamento dos municípios porque a ideia 0,20 para a União e 0,18 para os estados e municípios um tributo novo quer dizer progressivo sobre essas doações e um tributo progressivo sobre lucros e dividendos especialmente lucros dos bancos então isso eu vou propor com clareza eles vão me esculhambar eu vou propor de novo e vou tentar explicar para a população se eu escapar eu chego forte e faço isso acontecer aí você vai ver como é que se resolve o problema boa noite boa noite o senhor comentou no início essa questão da polarização da política brasileira de coxinhas no franque só que isso não não reflete a posição da maioria dos partidos o Brasil tem uma quantidade muito grande de partidos e grande parte deles não se colocou em nenhum dos dois lados dessa polarização então ainda existe um trânsito para conversa entre vários partidos muito grande e eu queria saber qual é a expectativa do senhor ou quais são os planos nesse sentido de fazer uma coligação com outros partidos que tem essa visão de esquerda democrática mesmo que nesse caminho tenha que talvez conciliar com alguns partidos onde o senhor teve uma saída traumática com o PPS por exemplo a possibilidade desse diálogo e quais são as expectativas para isso veja eu nunca saí de nenhum partido pela porta dos fundos isso sempre foi uma disputa política sempre saí pela porta da frente podendo cumprimentar vamos lá o PPS foi traumático por quê? porque o PPS tirou uma resolução ali nos primeiros meses do governo Lula para romper com o governo e não havia razão política para isso nenhuma razão se tudo depois se explicou por alguma razão não foi isso que fez na verdade foi emulação pernambucana entre o Roberto Freire e o Lula e isso não é politizado e eu achava que era uma traição eu fui candidato a presidente fui candidato em 2002 então eu não sou petista e aí eu sou democrata eu fui candidato fiz uma proposta completamente diferente anunciei contradições do PT mas o povo brasileiro preferiu o PT a mim nesse campo eu sem qualquer tipo de negociação sem qualquer tipo de condicionamento é só o instantâneo automático fui lá e apoiei no primeiro dia e acabou e cumpri minha obrigação e o Lula insistiu para ser ministro não queria ser acabou dizendo ah mas se você fosse eleito se ia precisar de mim aí eu afastei e fui no segundo mandato eu já não aceitei mais do que aconteceu eu me afastei mas também não briguei com ninguém e fui para o PSB convite do arraio também aí do PSB eu saí pela porta da frente por quê? porque eu era o candidato a governar presidente do PSB pelo menos eles me diziam que eu era o candidato toda hora como o Lula me dizia que eu era o candidato e aí quando chega ali em 2010 o Eduardo se acerta com o Lula e resolve lançar a Dilma que na data não tinha tido experiência nenhuma nunca tinha sido candidato a nada sendo uma boa pessoa minha amiga e isso tudo foi feito lealmente na minha frente no jantar foi o deslinde disso e eu sofri uma rasteira e fiquei apoiei a Dilma depois o Lula resolveu botar o Michel Temer eu briguei feiamente mas engoli e fiquei o Ceará foi o único estado aí quando chega 2014 a gente dentro do governo Dilma não eu que não aceitei ser ministro mas o Eduardo nomeou ministro etc etc resolve ser candidato o meu padrão de decência de lealdade acho que aquilo é incorreto aí fui a ele e disse não tudo bem eu compreendo tem razão e vamos nos despedir como amigos aqui e tal e nos deram carta despedindo nós nem saímos enfim deram a carta para não ter perigo porque como eu disse eu sou um trambolho sei quantos federais sei quantos prefeitos sei quantos deputados tudo pagando o pacto por minha causa e aí assim agora o que nós precisamos fazer é fazer um grande generoso e o máximo explícito possível acordo de centro à esquerda e eu tenho explicitudes é o interesse de quem produz com quem trabalha para ter um mínimo de chance na confrontação com o rentismo com a especulação financeira que está descalivadamente dando as cartas no Brasil e nós não aguentamos mais esse país não aguenta mais então isso na prática vai aterrissar no PT que não tem natureza de aliança com ninguém vai ser candidato Lula condenado não condenado se não for vai ser outro vai ser candidato eu não aceito mais e vi de caldo atalho não aceito mais não vou não vou para o outro lado jamais mas não aceito mais e vi de caldo atalho torço muito que o Lula seja absolvido mas a responsabilidade política pelo que está acontecendo é do senhor Lula na minha opinião porque ele é que brincando com a popularidade generosa que o povo lhe deu nomeou a Dilma impôs o Michel Temer entregou furnas para o senhor Eduardo Cunha roubar e virar comprando voto presidente da Câmara nomeou o senhor Geddel dos 51 milhões de dinheiro na mala ministro e tudo isso eu protestei na data não me afastei não virei para o outro lado nem coisa nenhuma então é uma discussão política com todo o respeito fraterno amizade mas não dá mais de outro lado o PSB está com a mesma percepção que eu estou crescentemente o PCdoB está com a mesma percepção que eu estou o PPS é meu aliado no Ceará as companhias são juntos me dou com o Roberto Freire numa boa lá no Ceará nunca obstáculo nenhum e eu sonho em tirar o PPS dessa companhia de PSBB e trazer para esse campo que é a sua origem se eu tiver esse projeto vou fazer história estou cabalando isso estou com esperança que o parque vai dar certo o senhor deu como causa do Brasil não crescer mais o superavisamento das empresas o passivo estrangulado que as empresas se encontram o Brasil tem 382 reservas caminhadas o senhor acredita que essas reservas caminhadas podem ajudar o Brasil a liquidar esse passivo das empresas estou ficando feliz é isso aí como é que a gente pode resolver o problema não está funcionando porque repare um país um país precisa ter de reservas caminhadas uma vez e meia no máximo o valor das suas importações então repare o Brasil importa ao redor de 100 110 bilhões de dólares por ano então nós precisamos ter uns 160 bilhões de dólares de reservas seguras não precisa mais do que isso nós estamos com 380 bilhões de dólares de reserva aplicado a juros negativos lá fora e o correspondente está aplicado a juros nacional aqui isolamente então o que eu pretendo fazer vou criar um fundo soberano lá fora tirar 50 bilhões de dólares que equivale a 150 170 bilhões de reais e esse fundo soberano vai emprestar dinheiro para a consolidação de passivos das empresas nacionais que quiserem acessar mediante a adesão delas a um programa de investimento e retenção e expansão de emprego em áreas que nós vamos dar prioridade contra garantias reais e o risco cambial ou seja o RED por conta delas mas a diferença de juros é tão brutal que vai ser um chuar e qual é a consequência ele toma lá um bilhão de dólares que equivale a 3 bilhões de reais paga o Itaú espetacularmente paga o Itaú quita o papagaio e fica devendo para o fundo soberano com 3 anos de carência e 12 anos papagaio e juros de 5% ao ano contra juros de 20 de 18 25 ele estava pagando aqui dentro se todo mundo pagar espetacularmente os bancos privados o que acontece com o preço do dinheiro que é juros todo mundo pode entender despenta porque a mercadoria do banco é dinheiro se todo mundo devolve a mercadoria o preço da mercadoria despenta portanto eu sou um cabra marcado para morrer mas é assim eles sabem que se eu for eu faço e é para pagar os bancos eu não vou fazer nada e é evidentemente que quando essa montanha de dinheiro for para os bancos eu vou incrementar os compossórios boa noite professor boa noite voltando àquela fala que o senhor fez por lá do Brasil e a China recentemente saiu pela porta da Organização Internacional do Trabalho mostrando que a classe trabalhadora já ganha 30% a menos que o salário mínimo chinês então e os economistas concordam que esse fator está vinculado com a nossa baixa produtividade então eu gostaria que o senhor explorasse a questão mas focando no aspecto da educação que é o que nós falamos a importância da educação para o aumento da produtividade da força de trabalho viva viva o povo brasileiro é isso palmas veja bem toda a premissa da selvageria da tal reforma trabalhista é de que o custo do trabalho está sendo um fator hostil à competitividade sistêmica do Brasil no mundo e isto é mentira grossa não quer dizer que nós não tenhamos que modernizar a legislação trabalhista nós temos que ter medo de abrir um grande generoso debate sobre novos modos de trabalho o trabalho remoto o trabalho doméstico o trabalho em casa o trabalho com jornada diferente etc mas o custo por hora trabalhada do Brasil definitivamente não é um fator impeditivo nem de longe da nossa competitividade sistêmica estrangulada o grande problema da competitividade estrangulada do Brasil é a baixíssima produtividade ou seja quanto produto por pessoa por hora trabalhada nós conseguimos fazer proporção ao mundo e isso tem a ver primeiro em ordem de emergência e depois em ordem de estrutura a sua própria inteligente pergunta já traz a cimenta a resposta em ordem de emergência há brutal informalidade hoje no Brasil mais da metade do mundo do trabalho estão na informalidade e aqui há uma questão regulatória para ser modernizada mas há uma questão também de nível de atividade econômica e do apreço que a sociedade dá ao trabalho dignamente remunerado e protegido ou não dá nós somos uma sociedade que tem um legado escravista ainda muito remitente mas no fundo nós só vamos superar isso com uma brutal mudança no processo educacional brasileiro brutal e aqui quer dizer o seguinte não só o incremento do gasto por aluno no ano mas a mudança mesmo do próprio paradigma pedagógico por quê? porque a nossa escola nós herdamos do fordismo ainda é um legado da reforma Matthews Ate dos anos 60 70 e que basicamente se pedia da academia um profissional ultra especializado capaz de fazer trabalhos repetidos com certa força com certa frequência e tal isso hoje é lixo por quê? porque a economia moderna tende a substituir o trabalho repetido por máquina tudo que é trabalho repetido ou o computador ou uma máquina guiada por um computador faz então esse profissional ficou anacrônico mas a cabeça dele é pior a cabeça do profissional porque o que nós fazemos? nós temos o ensino enciclopédico raso nós somos orientados a reproduzir sob estresse e isolar as informações que nos deram passivamente ou seja o aluno tem que estar sob estresse tem que estar isolado não pode compulsar um livro nem consultar um colega porque isso é fraude e aí ser capaz de reproduzir a informação que um bom professor lhe reproduziu isto tudo é rigorosamente lixo em tempo de Google a informação está posta o que cabe a nós agora é saber associar informações postas e ao associá-las criar uma informação nova portanto nós temos que substituir o paradigma pedagógico do Brasil isso exige um retreinamento uma requalificação que nós estamos começando a experimentar no Ceará então hoje das 77 das 100 milhões de escolas no IDEB 77 estão no Ceará e o melhor IDEB do Brasil é Sobral a minha cidade que é mais ou menos do tamanho de Criciúma onde nós estamos experimentando isso e agora vamos introduzir o PISA que é o instrumento de avaliação internacional para tirar o nosso povo da zona de conforto lá que está todo mundo muito honrado muito alegre já estamos com o IDEB do ano 2025 então agora vamos ser avaliados pelo PISA não vamos ser comparados com o Cambridge vamos começar lá de baixo enfim e isso é o que nós temos que fazer mas isso supõe um federalismo de integração em que você muda as diretrizes de base da educação oferece um generoso programa de recapacitação retreinamento para o conjunto do magistério e premia mediante adesão a esse programa voluntário premia isso com enfim prêmios sequenciados a qual terão acesso àqueles que atingiram determinadas escolas isso é o que eu amo pensar no assunto boa noite mais duas perguntas mais duas perguntas por gentileza boa noite então a gente observa hoje no Brasil uma valência total da fé nas pessoas no governo na política ninguém mais não importa o partido ninguém mais acredita que existe político honesto independente do plano econômico a gente observa que nas grandes nações do mundo sempre existe a necessidade de ter alguma fé ter alguma alguma confiança melhor do que fé para fazer um esforço sabe para trabalhar para investir no governo para fazer o esforço necessário então dependente do modelo a gente vai ter que restaurar pouco dessa fé e agora eu faço uma pergunta para o candidato se mesmo de que maneira você pretende restaurar essa fé não claro não é algo que se refaz do dia para a noite mas qual a sua contribuição para essa outra que a gente trabalha eu acho meu companheiro que esse é o maior câncer do momento brasileiro eu estou absolutamente como ouvido com o que eu estou ouvindo aqui hoje absolutamente como ouvido esse é o Néstor pois é o Néstor está muito profundo vocês são jovens demais para a profundidade que as coisas estão aparecendo aqui isso está me dando muita alegria aqui está um pouco acima da média mas eu estou achando um pouco isso por aí afora na juventude brasileira então como é que a gente resolve esta equação eu tenho pensado nisso porque eu já saí da política duas vezes antes eu era quando eu fui ex-governador mais popular do Brasil o ministro da fazenda quando eu vi a traição do Fernando Henrique eu digo chega para mim não dá mais e fui embora porque a minha mulher dizia que eu tinha que fazer uma opção se eu quero ser político ou acadêmico porque os dois não dá ela me dizia e aí eu resolvi ser acadêmico fui para os Estados Unidos fui escrever fui ler fui fazer palestras pagas e tal isso aqui que me realiza muito também o meu capoeiro de professor minha vocação mas assim a minha vocação mesmo é a política aí eu escrevo um livro sobre economia política fazendo o Libero contra o neoliberalismo volto para o Brasil começo a lançar o livro aí o PPS com dois deputados já morreram os dois me chama para voltar e eu voltei e aí saí de novo agora eu tinha saído porque quando eu brinco sempre assim eu não sei se eu esculhambava a política estava tão bom de um jeito que eu esculhambava muito os meus adversários mas de repente eu me vi esculhambando meus amigos então se tem alguma coisa errada comigo eu esculhava os adversários agora eu esculhambava os amigos que é o PT a Vilma não pessoalmente mas porra é muita contradição demais e eu quero saber chega para mim aí como no Ceará minhas responsabilidades estavam mais saciadas eu ajudei a preparar uma nova geração e essa nova geração está brilhando lá brilhando, brilhando mesmo esses indicadores todos aí não quer dizer que é milagre nem nada o Ceará é muito pobre tem muita contradição porque senão vão mostrar na televisão as misérias lá e vão dizer que eu só falo das coisas boas não tem muita coisa ruim muita dificuldade mas é verdade que das 100 milhões de escolas 77 são nossas e isso aí consagra qualquer partido qualquer grupo político para a história e eu ando feliz com isso mas aí veio o golpe e eu peço demissão da CSN e volto para a luta e o PDT me recruta e lá estou eu aqui agarrado no olho do furacão de novo e com entusiasmo juvenil estou até com pena de acabar o debate porque está de muito alto nível e eu tenho me dado ao trato disso e eu acho que só tem um jeito que é o único que funciona para mim com o meu ceticismo todo eu tenho um certo privilégio que é conhecer os atores então eu me engano menos eu tenho menos decepção mas tenho também e aí em Chile me voltei então o que me fez voltar? basicamente a ideia e o exemplo então o que vai reverter? o que vai restaurar a confiança? uma ideia comovente então colocar o país para discutir o projeto nacional de desenvolvimento para que a gente tenha crença consciência do nosso problema mas tenha crença de que se a gente agarrar o serviço se valorizar o trabalho a parcimônia a austeridade a decência a poupança sabe? mudar essa lógica de achar que nós vamos ser felizes na farra do consumismo importado isso é uma tarefa hercúlea que a humanidade está precisando fazer porque esse modelo vai matar o planeta Terra aliás está matando o planeta Terra então a ideia e o exemplo o exemplo então porque que eu cheguei já fui me dizendo aqui 38 anos de vida nunca respondi a nenhum inquérito nem sequer para ser absorvido o que nada mais é do que a minha obrigação aí as pessoas não olham assim como é mas eu pensava que nenhum tinha isso pois é tem e tem muitos é preciso é ou é fim mais quer mais eu tinha o direito não tenho empresa não sou sócio de ninguém sabe? não tenho TV não tenho rádio não tenho nada assim de patrimônio tenho um apartamento de meu carro muito bom estou confortável estou bem pago meu plano de previdência pessoal por quê? porque considerei imorais as três pensões vitalistas que eu tinha direito que me dariam 82 mil reais hoje ex-deputado ex-prefeito ex-governador e eu não é hoje não eu renunciei na data com 36 anos nunca aceitei requerer essas coisas porque eu considerava imoralíssimo então hoje eu fico meio arrependido porque estou ficando velho vai me fazer uma falta lenta mas enfim de qualquer forma eu entro nas universidades sem ovo sem por enquanto pelo menos onde está tu? aqui só mais duas vamos só mais duas só mais duas os dados que a gente tem hoje apostas na corrida eleitoral e dito isso eu queria te perguntar o seguinte como que vai conseguir fazer com que esse conteúdo chegue para o povo brasileiro porque a gente viu no Rio Grande do Sul recentemente o Bolsonaro começou lá a prefeita em cima nas pesquisas chegou na hora tinha um minuto de televisão não era vinda dos jornais não tinha manchete e o que aconteceu foi que tomou uma mirada então eu queria te perguntar isso vai ser muito mais difícil que aquele caso já que lá ela começou na frente e hoje aqui tem que ganhar ganhar campo aí então essa é a minha dúvida tu tem uma sugestão? olha comprar a compra eu já dei a pensar mas os caras não querem vender eu tenho meu custão furado deixa eu te falar uma coisa se tem um candidato que já ganhou sou eu vou explicar porquê eu não sei se ganha a eleição naturalmente que é uma estrada complicada mas eu já ganhei e eu posso então entrar nisso com essa leveza que é o que prepara alguém para ganhar a eleição que das outras vezes eu não tinha eu fui candidato duas vezes estava muito rancoroso muito zangado muito mais com vontade de chutar o pau da barraca do que de propriamente e agora não agora eu estou estou assim acho que eu vou ganhar mesmo e estou me preparando para isso então porquê que eu já ganhei? porque eu estou conseguindo e hoje aqui eu tive muita alegria mesmo genuína alegria pelas perguntas de alguma forma essas perguntas já surgiram porque tem um mecanismo aí de internet de não sei o que de fragmentos de comunicação em que esses forços eu não durmo dois dias no mesmo lugar não sei quanto tempo não vai sobrar um auditório de universidade se eu puder que eu não vá porque eu quero ir porque aqui vocês tiveram paciência me ouviram uma hora falando coisa chata desagradável eu ia para ali as cabeças viravam você está com ele de professor para você ver se você está cansando ou não aí eu ia para lá as cabeças viravam de novo aí uma dormiu ali eu fiz uma piadinha os outros riram ela acordou então é completamente então o seguinte está acontecendo se eu conseguir criar essa corrente de opinião e isso explodiu na internet não tem quem acredite que o movimento da minha militância na internet seja absolutamente espontâneo não tem quem acredite tamanho brilho com que eles avassaladoramente ganham qualquer parada é cirão da massa é cirão carioca é ciro zoeira é ciro molotov é mais time ciro todos com ciro que é uma plataforma agora e tal tudo coisa espontânea o todos com ciro sofisticou a plataforma estão gastando 600 reais por mês deles o time ciro tem mais de 400 mil seguidores e os caras começaram a discussão os caras voam em cima estou tendo calma deixa a turma do Bolsonaro ser agressiva aí e tal vocês vão com a virtude moral de quem tem a ideia então a ideia é um exemplo puxa os caras para discutir a economia que nós estamos discutindo e tal então está funcionando então eu já ganhei mas eu já ganhei também porque o PDT não tem nenhum quadro em nenhuma lista até por acaso podia ser um companheiro sei lá de onde uma campanha financiada de mau jeito não tem nenhum companheiro na lista e portanto uma campanha como a minha vai fazer dobrar a bancada do PDT e nós vamos jogar o jogo do projeto nacional na situação ou na oposição nosso voto não vai mais automaticamente para coxinha nem para mortadela nós sempre vamos para os mortadela porque a nossa vocação para os coxinhas nós não vamos jamais mas nós vamos olhar as coisas diferentes mas tem mais um fator as pesquisas que os jornalismos e os políticos gostam de antecipar se vocês olharem quer ver quem tiver curiosidade veja as pesquisas da VESPA do ano antes das eleições da Dilma e do AES no segundo turno nenhuma pesquisa simulava os dois no segundo turno mas a gente insiste em dar valor às pesquisas que são adiantadas mas o que é que vale nas pesquisas hoje é a revelação dos trends ou seja das tendências de opinião porque eu tendo pela minha experiência a afirmar que uma eleição majoritária está resolvida de véspera as tendências que estão afirmadas ali já estão dadas e a campanha na verdade procura identificar acertadamente ou equivocadamente quem é o melhor intérprete ou a melhor intérprete daquela tendência dominante no quadro e o que é que a tendência dominante esmagadora pelo data folha é procura-se quem tem experiência procura-se quem tem a ficha limpa e procura-se quem tem a experiência êxito carreira política já demonstrada onde eu posso observar coerência entre o que fala e o que propõe ora, esse cara sou eu não é? pedindo permissão ao rei porque esse é um verso do Roberto Carlos Círio, boa noite boa noite eu vou fazer uma pergunta capriciosa essas que são as boas ninguém perguntou ainda aqui em Santa Catarina a gente teve um caso um caso recente do nosso reitor da UFSC que se suicidou devido a uma carta não sei se eu não sei desculpa mas foi cruel mas assim ele se suicidou por conta do abuso no judiciário e tal eu gostaria de perguntar aqui o que você acha que você pensa sobre o abuso de poder principalmente na UFSC bom, não tem nada de capricioso eu te agradeço também por essa pergunta que consulta questões centrais do Brasil nesse momento como nós estamos num estado de anarquia quando você rasga a instituição central e pratica um golpe todas as outras instituições é um estado de geleia e hoje nós estamos vivendo um estado de geleia institucional que é quase anárquico e as coisas estão tão difíceis que o pessoal do movimento anarquista que é muito respeitado pediu para eu não usar essa expressão porque não tem nada a ver com isso então enfim é quase caótico é quase caótico esse quadro é um quadro de absoluto abuso de autoridade e o que nós temos que fazer com isso nesse momento é enquanto sociedade repudiar e não cair na armadilha coxinha mortadela não estou falando só da disputa eleitoral coxinha mortadela é obrigar a gente a ficar no preto ou branco quando há mil tons de cinza não é o filme é? quantos são os tons de cinza? 50 tons de cinza então repare bem o que eu estou querendo dizer a operação Lava Jato pode ser uma coisa muito importante para um país que se ressente secularmente de ver a impunidade ser o prêmio do cometimento de corrupção pelos poderosos isto portanto faz com que teoricamente a gente tenha uma predisposição favorável a errar porém a partir daí duas coisas primeiro para mim que sou professor de direito constitucional sou profissional do direito o AB será 3339 ativo tem um escritório de advogado é muito estranho que a justiça federal aceite a ideia de que só tem um juiz federal imbuído da tarefa de confrontar a corrupção e de que todo o aparelho de justiça federal do Brasil de alguma forma por não fazer esse espetáculo aparatoso e midiático estaria em tese ou desidioso ou conivente que é o pior isso já é muito estranho segundo a cada episódio da turma de Curitiba eu levanto a minha voz não me importo com incompreensão não quero nem saber então por exemplo no dia que o Sérgio Moro mandou conduzir coercitivamente que equivale a uma prisão é um cerceamento de liberdade um blogueiro de São Paulo para constrangê-lo a revelar a fonte colidindo frontalmente com uma coisa que não permite dúvida de interpretação está escrito na Constituição explicitamente é dos raros casos em que se garante a liberdade de expressão vírgula assegurada ao jornalismo o sigilo da fonte está escrito assim mesmo e aí todo mundo cala a boca eu escolha bem escolha bem e de ser que tivesse vezes comigo eu recebi a toma dele a bala falei assim para dizer eu se eu fosse inocente se eu for inocente se eu não for acusado de nada sério e se alguém vier a violar minha liberdade isso eu só repeti você é profissional do direito eu só repeti um corolado do direito as pessoas tem direito a defender a defender o seu direito na proporção moderada da agressão que sofreu eu não sei que valor você dá a liberdade de vocês mas a minha sem ela eu não respiro eu não respiro sem a minha liberdade eu não respiro portanto ninguém tem direito se eu não fiz nada errado se eu não sou acusado ninguém tem direito de ser a minha liberdade seja quem for e aí quando quiser não compreender quiser fraudar a minha ideia o que é que eu disse então vamos simular que ele tivesse mandado buscar o William Bonner de quem ele Sérgio Moro é a fonte a fonte do William Bonner é o Sérgio Moro certo? então por que que ele não manda chamar o William Bonner com condução coercitiva o que é que aconteceria na grande mídia brasileira? ah o mundo cairia abaixo e eu seria o mais moderado dos caras em protesto todo mundo entendeu o mudado de assunto da hora da vez que conduziu coercitivamente o Lula sem nunca ter chamado ele antes é arbitrário porque está escrito na lei que o cidadão é obrigado a comparecer devidamente regularmente convocado pela justiça em dia e hora aprazada recusando-se pode eventualmente ser conduzido coercitivamente o Lula nunca tinha sido chamado e é resultado o Lula naquela data estava com 16% nas pesquisas estava morto por conta das irresponsabilidades políticas aí de tanto fazer a arbitrariedade a Globo novelizar perseguição o Lula o povo brasileiro odeia esse negócio de perseguição especialmente o povo mais humilde que se sente perseguido vocês viram o que aconteceu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal brasileiro? aquilo não pode acontecer aquilo não pode acontecer eu até tenho torcida eu acho que o Barroso é um cara muito mais interessante do que o Gilmar Mendes mas a gente tem que botar um pé atrás aquilo não pode acontecer aliás não pode acontecer TV Justiça nenhum lugar do mundo o judiciário faz as suas manifestações com a televisão acompanhando em tempo real e nós inventamos essas coisas nos Estados Unidos não se pode entrar numa sala de audiência nem sequer para fotografar nem sequer para fotografar a gente vê nos filmes e aquilo é fato eles fazem o que? para entregar para o jornalista quando é um caso de grande coisa ou aquele jogador de basquete como é o nome que eu morava nos Estados Unidos na época ou o Jay Simpson os jornais ficavam como um desenho entra lá uma pessoa do próprio justiça faz o desenho da situação em que ele está sentado em que lugar ele está e as posições das pessoas e libera gravura para o jornalista por quê? porque a presunção é de que até trânsito em julgado o cidadão merece a franquia da incolumidade da sua imagem e aqui não nós vamos inventar de hoje os absurdos pronto muito obrigado a vocês vocês me deram uma noite muito especial obrigado mesmo obrigado 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 obrigado